Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. E bom, manos, hoje finalmente a Epic Games colocou de volta os modos casuais com construção. Só que, olhem só, gerou uma certa polêmica porque quando a Epic Games postou esse tweet aqui, muita gente não entendeu muito bem e pensou que os modos sem construção tinham saído. A Epic Games colocou um pequeno vídeo e escreveu Então, é claro, está muito específico aqui que tem dois modos com e sem construção. Só que muita gente não entendeu, não sei se a galera nem leu o que estava escrito aqui ou não entendeu realmente, Mas muita gente estava xingando a Epic Games, comentando que tem que tirar a construção, o modo sem construção bem melhor. Muita gente acho que não entendeu, tá ligado? Realmente não entendi isso aqui, como que a galera não entendeu, é um texto muito simples. Mas enfim, é um hate completamente desnecessário a Epic Games. E eu estou muito feliz com isso porque agora tem os dois modos aí para todo mundo que gosta de construção, sem construção. Agora está bom para geral, né? E a partir de hoje, então, oficialmente, a gente vai saber o futuro do jogo, né? Como eu tinha comentado alguns dias atrás, agora a Epic Games vai ficar de olho com certeza no modo mais jogado. Se vai ser com ou sem construção. Se for o modo sem construção mais jogado, que a galera mais vai estar jogando, Acredito que muitas coisas que vão chegar no futuro do jogo, né? Sejam itens, mecânicas novas, mudanças, vão ser para o modo sem construção. Porque a Epic Games vai estar de olho nos modos que o pessoal mais vai estar jogando, tenho certeza. E se continuar sendo o modo com construção mais jogado, aí acho que vai continuar do jeito que já estava, né? Mas enfim, eu acredito que o modo sem construção vai estar superior no quesito de quantidade de jogadores, né? Vamos ver a Epic Games se comportando a partir de hoje, né? Vendo esses dados aí, qual o modo a galera mais vai estar jogando. Com certeza, vai preferir bastante nas coisas que vão chegar no futuro do jogo, né? Mesmo assim, está então uma parada muito boa, né? Agora, finalmente, o modo com construção voltou. Todo mundo está feliz que agora tem os dois modos aí para poder jogar. E outra coisa interessante que a Epic Games avisou é que a partir de hoje, a gente pode conseguir recompensas gratuitas acompanhando o Twitch Rivals, tá? Olhem só, a partir de hoje, né? Até a meia-noite e meia do dia 4 de abril, então tem pouquinho tempo. Você pode ganhar recompensas exclusivas aí pelo Twitch Drops. Assista, né? Seus streamers favoritos para ter a chance de conseguir, então, uma tela de carregamento e o envelopamento. Para você pegar os itens, é muito simples. Primeiro, você vai assistir uma live, né? De um streamer que vai estar escrito, né? No título da live, provavelmente, Drop Habilitado. Você vincula sua conta da Epic Games com sua conta da Twitch. Os primeiros 30 minutos de live, você já desbloqueia, então, a tela de carregamento. Após você resgatar a recompensa, lembrando, tem que estar resgatando, você tem que assistir mais uma hora e meia da live para pegar o envelopamento. É bastante tempo, né? No total, aí, vão ser duas horas de lives assistidas. É realmente muito tempo. Mas se você não quiser assistir, né? Tudo isso de live, é só você deixar, né? Seu PC ligado ali, o celular, enfim, não sei o que você vai conectar. Mas o que interessa, né? Que tá aí, então, né? Dois itens gratuitos. E eu tô feliz com isso, porque esses itens tinham sido vazados. E eu comentei, né? Que tinha uma chance de serem as recompensas do modo arena. E não vão ser, né? Vão ser aqui do Twitch. Então, as recompensas do modo arena, de fato, ainda não foram vazadas pra gente. Eu tô bem empolgado pra ver o que a Epic Games tá preparando aí, né? Pras recompensas do modo arena. E, bom, manos, agora mudando de assunto. Eu quero falar a respeito, então, do 1º de abril, né? Ontem foi o 1º de abril, todo mundo sabe. Dia da mentira, dia das trollagens. E a Epic Games não fez absolutamente nada, né? O que eu achei estranho. Porque no ano passado, eles tinham feito a primeira coisa no jogo, basicamente, do dia 1º de abril. Que foi o lançamento da skin aí do Stonks, né? Do meme Stonks. Foi um negócio bem legal, né? Não foi uma mudança no jogo. Por exemplo, no Rocket League, a Epic Games sempre faz mudança no jogo, né? Deixando uma zoeirinha lá no dia 1º de abril. No Fortnite, nunca fizeram isso. Mas, no ano passado, pelo menos, lançaram uma skin de meme. E, nesse ano, isso não aconteceu. Realmente, fiquei um pouco decepcionado aí, né? Porque é um dia que muita gente gosta, tá ligado? De trollagem, de mentira. E acho que a Epic Games poderia entrar na brincadeira, né? De novo, lançar uma skin de meme, alguma coisa assim. Mas, né? Realmente, ficou faltando. Foi só no passado mesmo que teve essa zoeira aí por parte da Epic Games. E uma coisa que muita gente notou, mano, são as recompensas extras. Porque, tipo assim, as páginas 3, 4 e 5, elas têm, ao ponto de interrogação, as recompensas que ainda estão misteriosas. Só que é o seguinte, elas foram liberadas pra gente, né? Faz pouquinho tempo, só que os itens não foram revelados. Isso porque a Epic Games errou na contagem regressiva aí da revelação desses itens, tá? Olhem só o que eles colocaram no Twitter. A contagem regressiva das páginas 3 e 5 de recompensas bônus terminou prematuramente. E esses estilos devem estar disponíveis na próxima atualização do jogo, tá? Então, se você percebeu, né? Que as páginas ali já foram liberadas, mas não tem as recompensas. É por conta, então, de um erro da Epic. Vai ser liberado na próxima update, né? Que eu acredito que vai ser já nessa próxima terça-feira, tá? Fique ligado, então, na terça. Eu acho que vai ter atualização. E os itens, né? Os estilos extras ali, bônus, vão ser revelados pra gente, né? Vão ver quais estilos a Epic Games vai estar liberando, né? Espero que sejam estilos bem legais. Assim como foi da temporada passada. Achei bem legal os estilos que eles escolheram. E a Epic, mano, dessa vez tá fazendo uma parada diferente na votação dos itens, né? Ali do Rifle MK7 vs Rifle de Combate. Que agora a gente vai poder testar os itens antes de votar, né? A Epic Games colocou. Teste antes de escolher. Em breve você terá que escolher qual item vai ficar. Mas, por enquanto, você pode aproveitar o melhor dos dois mundos. Entre no jogo agora, né? Teste o Rifle de Assalto de Combate contra o Rifle de Assalto MK7. Então a gente vai poder votar depois de testar. O que realmente faz muito sentido. Então, você pode testar já como que tá a MK7. Como que tá o Rifle de Assalto de Combate. E a qual você mais gosta. Pra ficar no jogo, né? Em breve você vai poder estar votando aí. E pra finalizar, mano, eu queria falar uma curiosidade. Que talvez muitos não saibam sobre os envelopamentos, né? Eu também não sabia. Eu achei interessante ainda comentar aqui. Olhem só o que o Hypex falou no Twitter. No final da quinta temporada do primeiro capítulo. Lá em setembro de 2018. A Epic Games começou a planejar o evento de Natal daquele ano. E um dos planos era dar a todas as armas um envelopamento de machado doce. Como dá pra ver na imagem ali. É um envelopamento ali, né? Estradinho vermelho e branco, né? Acho que todo mundo deve saber. Por tempo limitado, né? Só no evento de Natal. Mas essa ideia foi descartada. E ele comentou, né? Que ele acha que isso foi descartado. Porque na sétima temporada, que foi no Natal daquele ano basicamente. Eles lançaram os cosméticos aí de envelopamento. E, manos, com certeza é isso, né? Porque a Epic Games estava planejando colocar um envelopamento por tempo limitado. Ia ser tipo um bônus aí do evento de Natal. Só que acho que eles tiveram aquele insight, né? Tipo, por que a gente não lança um item que é envelopamento de arma, né? Aí com várias coisas diferentes, vários estilos. E deu muito certo, né? Envelopamento é um item que muita gente gosta. Foi lançado na sétima temporada. Então, tá aí uma curiosidade que o item surgiu meio que sem querer, né? A ideia, primeiramente, era pra ser um item bônus do Natal. E acabou virando um item permanente aí na loja do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né? Que até o dia 4 vocês podem estar conseguindo recompensas gratuitas. Acompanhando duas horas de live aí lá na Twitch, né? Conseguir uma tela de carregamento e também um envelopamento aí na conta. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque me ajuda muito. E claro, né? Também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, na novidade, saber que a Epic Games nesse ano, infelizmente, não fez nenhuma parada aí pro 1º de abril, né? Não lançou uma skin meme como foi no ano passado. E, manos, a galera reclamando aí com o tweet da Epic que voltou o modo com construção. Mas a galera realmente não entendeu, né? Que agora tem os dois modos aí pra escolher, né? Ou seja, agradando aí todo mundo da comunidade, basicamente. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!